É o Rio Grande do Norte, é o Rio Grande do Norte, é a Daiane Costa, ó vem Ana, ela, vem, é a líder, vem, na ponta do protetor passou a volta sensacional, vai com tudo agora, Daiane, tá com você, só dá potência pra fazer, valeu! Ela vem buscando, vem buscando mais uma pontuação, pra ir mais além da liderança, a líder, chega a líder, aí vem ela, na ponta do protetor passou a volta sensacional, Daiane, vem com tudo agora, tá com você, vem, agora, é pra fazer, valeu, segura! Valeu, boa, valeu, boa! Vem Mônica Cardoso, depois Tayara Pedrosa, Mônica Cardoso. Vem Mônica Cardoso, agora. Ah, de debordado, segura, 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 porque saiu agora, ó, tá quentinha, tá quentinha, tá quentinha, de debordado. 300 mil, a vaquejada de Surubi, de 13 a 17 de setembro, Guilherme Galdino, tamo junto aí, viu, papai? Vai, Mônica Cardoso. Vai, Mônica Cardoso, o Fernando, passou a volta sensacional, Mônica Cardoso, vem com tudo pra fazer, valeu! Pois é, Alagoas, e agora, meu DJ? Alagoas, e agora? Alagoas, os olhados, sentado pra pista, olha ela aí, olha ela aí, Natalhara, vem, agora, tem que fazer, valeu, boi! Vai com você, tá com tudo, agora, segura! Valeu, boi! Valeu, boi! E aí, empatados, em terceiro lugar? 10,17. Mônica Cardoso, José Irã, Rancho Santa Ana, Camusino de São Félix, Pernambuco. 12,28. Daiane Costa, DC, Reteca, Mossoró, Rio Grande Norte. Alagoas, que vem! Vai trabalhando, vem controlando agora, aí vem ela, na ponta do protetor sensacional, passou a volta, a Tayara, vai com tudo agora. Tá com você, Tayara, o boi dificultou e foi embora! Tá bem aí, meu filho? O vídeo, ela ficou zero, ok? Daiane Costa voltando, podendo ser a grande campeã, Daiane Costa. Segue a líder, olha a líder do campeonato, aí vem ela, Daiane, Daiane, Daiane Costa, vem aí, o Rio Grande do Norte, vem aí, vai com você, agora, é pra fazer, valeu, segura, Daiane! Valeu, boi! Atenção! E aí? Segundo lugar? 20,09. Daiana Pedrosa e David Luciano, Fazenda Mucambo, roteiro Alagoas. E o grande campeão? 21,25. Daiane Costa, vamos aproveitar, vamos aproveitar, vamos aproveitar aqui a euforia. Daiane, 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 vamos aproveitar, Ramos Neto, vamos aproveitar a euforia. Vamos aproveitar o clima de campeã, vamos aproveitar o clima, o clima, agora, vem pra cá, vem aqui, que tá pertinho agora. Uma salva de palma, uma salva de palma, uma salva de palma, agora, meu povo, vamos aplaudir a campeã. E aí, Daiane! Parabéns, Daiane! respira respira isso que bom né que bom você já estava na liderança e agora vem aqui aí busca esses 50 pontos mais os outros pontos, a outra segunda cena também que você somou e agora vai mais a frente ainda parabéns parabéns, e você dizia que era um sonho vir no campeonato portal e ganhar o primeiro lugar aí hoje você se vê sendo a líder do campeonato portal teu coração deve estar a mil agora né teu coração deve estar a mil agora né depois dessa conquista então respira e fala pra toda essa plateia e pra TV vaquejada, pra todo mundo que está em casa agora está assistindo parabéns Daiane boa noite a todos obrigada prefeito por tudo eu estou sem palavras né deixa eu ficar aqui eu queria primeiramente agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui que não foi fácil desde segunda-feira que eu estou doente correndo aqui em tempo de morrer por isso que eu estou sem fôlego né mas Deus permitiu que mais um final de semana eu levasse esse título é o quarto primeiro lugar que essa égua que a Zane vem me dando já faz um mês que eu estou fora de casa isso é muito gratificante agradecer a Deus vem pra cá a toda a minha família a Zé Bois que está em casa não pôde vir a família dele o Calego nosso tratador Zé Bois não viu que meu esteira mas me mandou esse esteira topado aqui pra mim obrigado eu estou muito feliz prefeito eu não tenho nem o que falar mais só gratidão obrigado a todos da organização do parque e é isso quem? obrigado a Fábio pelo campeonato também obrigado a todos que fizeram por mim muito obrigada e é isso gente isso é um sentimento aqui de emoção um sentimento está se acostumando com o troféu Ramon Neto que veio aqui e que hoje teve essa missão de esterar pra ela não foi fácil porque afinal de contas você estava esterando pra líder e sabia que ela ganhando esse primeiro lugar se isola aí na liderança mas parabéns você foi muito bem aí no seu trabalho graças a Deus deu tudo certo e a líder está aí parabéns Ramon Neto obrigado prefeito pelas palavras é muito gratificante e quero agradecer primeiramente a Deus segundo a Dayane por confiar no meu trabalho parabenizar a Fábio pelo campeonato a Celso Vitório pela vaguejada e é isso daí prefeito muito gratificante mesmo está esterando para a líder do portal valeu você me traz outro troféu aqui Fábio Leal por favor é João Pessoa né Fábio para aí parabéns parabéns amém 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 agora